Bora pessoal, tudo bem com vocês? Qual é a história? A história é a seguinte, vocês assistiram muito o vídeo do coronavírus, certo? Eu vi, vocês gostaram do vídeo, eu fiquei até receoso de fazer, porque o que iam pensar de mim, na verdade, fazendo um desenho do coronavírus? Mas eu já tinha explicado pra vocês que era um desenho justamente que eu imaginei que as pessoas estavam pedindo por conta dos trabalhos escolares, né? De tudo o que estamos vivendo, né? Em relação à quarentena, todo mundo em casa, trabalho escolar, o pessoal precisava fazer um desenho do coronavírus, ou seja, estaria ajudando todo mundo e essa era a minha intenção. Porém, o que que acontece? Eu fiz o corona e agora parece que todo mundo quer a família inteira do coronavírus, né? E aí eu fiz o menino, aí agora querem a menina, daqui a pouco vão querer o bebê, daqui a pouco vai ter uma família adotada, vai ter um filho adotivo, vai ter pessoas trabalhando na casa dos coronas, vai virar uma série de família coronavírus. Bom, a ideia aqui, gente, é a gente representar o desenho e, claro, vocês utilizarem isso da melhor forma possível, né? Mas, se vocês gostam, eu faço. Se vocês pedem, eu faço, claro, dentro de todas as normalidades, né? Das situações aí. Então, como que eu vou fazer esse corona? Como vocês me pediram, será a esposa do coronavírus, será a corona. Não sei nem se dá pra gente mudar o nome, porque tem que ser a coronavírus, né? E aí, vou fazendo aquele mesmo molde, né? Uma coisa meio vampiresca ali, com os dentões pra fora. Uma coisa meio vírus, né? Imagino que seja assim. Uma coisa meio vírus, meio... não quero falar uma palavra pesada, mas vocês sabem. E aí, como que a gente faz? Então, eu faço o círculo e aí, aqui dentro, tem esses cogumelinhos, vamos chamar assim, que vai ficar um pra fora, um pra dentro. Um pra fora, um pra dentro, certo? E aí vocês vão intercalando. Eu sempre começo aqui no meio com esse maior, né? Esses três, na verdade, porque aí eu coloco já dois da ponta e vou dando sequência nos outros desenhos. Essa corongona, como vai ser? Ela tem um estilão vampire, certo? Então, pra esse estilo, faremos ali uma boca, digamos, sensual, certo? Então, é uma vampira sensual. E essa vampira me lembra... tudo que me lembra vampiro, me lembra muito a infância, que tinha uma novela que chamava Vamp. Não sei se vocês já viram, se vocês já acompanharam. Se vocês acompanharam, escrevam aqui embaixo, se vocês gostavam dessa novela, porque, é claro, é minha novela favorita. Porque é a minha época de infância, né? Eu lembro muito da minha infância. E pra aproveitar, gente, já que vocês vão escrever alguma coisa embaixo, que tal curtir esse vídeo? Hã? Ajudar titio? Uma boa? Então, curta esse vídeo, não deixa de se inscrever no canal, não deixa de compartilhar também esse desenho com seus amigos de escola, né? Porque se você está fazendo esse trabalho, eles também podem estar precisando desse desenho. Então, compartilhe, vamos ser amigos, né? A quarentena está puxando isso. Está puxando para que sejamos pessoas melhores. Bom, então como que eu vou fazer? Um bocão, certo? Para evidenciar essa coronavírus sensual. Eu vou pôr esses dois dentinhos para fora, simbolizando aí o que eu tinha comentado, essa vampira, vampiralesca, vampiralesca situação. E aqui eu vou fazer os olhos com o olho. Opa, até deu até uma tremida na olhada. Deu até medo agora, vocês viram? Até ripou espinha aqui. Deu até um sorna virilha agora. Ó, puxei aqui. Uma sobrancelha. Vou terminar logo esse desenho. Ai, estou brincando. Puxei um olho mais punk, mais negativo, ó. Mais coisa do mal, credo. Vai. E aqui eu vou já puxar para uma sobrancelha, uns cílios, certo? Então, fiz um sobrancelhão, fiz um cilhão aqui desse lado. Já vou puxar mais um. Essa parte eu vou deixar um pouco mais escura. Essa também. Pronto. E aqui eu vou fazer os olhos dela, ó. Vou depois puxar um tom mais avermelhado, né? Uma coisa meio vampira. Uma pupila dentro do olho. Aqui depois eu vou apagar. Faço aquelas básicas ondulações coronavirais, certo? Aquela velha regrinha, para quem já assistiu o do coronavírus menino, né? O macho. O papai coronavírus. As da frente a gente faz essas bolinhas, porque ficam mais aparentes, né? Você imagina que de uma forma 3D elas ficam em aparentes. E as do fundo, que eu errei aqui. Não precisa ter essa ondulação. Você pode fazer só um risquinho assim, ó. Aproveitando quem está assistindo esse vídeo. Se você tem Instagram, depois faça o seu desenho. E marque o Instagram para eu acompanhar no arroba sempre arteiro, certo? De novo, não esqueça de curtir esse vídeo. Se inscrever no canal. Porque isso me ajuda muito, certo? Eu acho que é isso. O que vocês acharam? Gostaram dessa coroninha? Eu vou fazer agora a parte do contorno delas e a pintura. Então, bora? Bora! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Fiquei até com medo aqui, se vocês fizeram um desenho aí de vocês, não esqueça de ir no final, benzer o desenho, vou dar uma benzida no meu aqui, certo? Não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar com seus amigos, lembrando que se for pra um trabalho de escola, esqueçam essa parte interna, faça só em volta, certo? Só a parte dos detalhezinhos ali e bom proveito no seu trabalho de escola. É isso, se gostaram, não deixem de curtir esse vídeo, de compartilhar com seus amigos, como eu já falei, e de me marcar no arroba sempre arteiro se você fizer um desenho do coronavírus. Não esqueça de escrever aqui embaixo um outro desenho que você quer ver aqui no canal, e é isso, até mais, tchau!